Quem viu o sol se esconder, quem viu a lua brilhar Quem viu o espinho da rosa, também vai ver Maria Padilha chegar Quem viu o sol se esconder, quem viu a lua brilhar Quem viu o espinho da rosa, também vai ver Maria Padilha chegar Quem viu o sol se esconder, quem viu a lua brilhar Quem viu o espinho da rosa, também vai ver Maria Padilha chegar Os seus olhos são verdes, sua cor é mulata Seus cabelos são negros, a sandália é de prata Uma mão tem perfume, a outra tem a flor Para a banda querida, Maria Padilha traz paz e amor Quem viu o sol se esconder, quem viu a lua brilhar Quem viu o espinho da rosa, também vai ver Maria Padilha chegar Quem viu o sol se esconder, quem viu a lua brilhar Quem viu o espinho da rosa, também vai ver Maria Padilha chegar Maria Padilha chegar